Gente, que frio é esse de São Paulo? Meu Deus, já desacostumei, tô com a mão gelada. Mas enfim, gente, vídeo novo aqui no canal. Hoje é o primeiro dia nosso aqui em São Paulo e a gente já chegou meio tarde aqui na cidade, né? Então, a gente foi fazer um passeio rápido ali na Liberdade e eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês. Decidi gravá-la na hora e por isso que eu tô gravando a introdução só agora. Agora já é noite, é de terça-feira. Já estamos aqui no apartamento de volta, já jantamos, já estamos prontos pra dormir e amanhã a gente vai pras feiras, né? Pra feira. Amanhã a gente vai na ABUP. Na quarta-feira e na quinta-feira a gente vai na AB Casa. Talvez, não sei como vai ser, se a gente vai dois dias em cada ou se der pra fazer tudo que a gente tem que fazer, a gente vai um dia só. Mas enfim, gente, gravei um videozinho pra vocês mostrando um pouco de como é o bairro da Liberdade. Mas assim, eu não tenho muita prática pra gravar na rua, eu morro de vergonha. E eu também tô gravando com o Luiz Felipe. Então, por mais que seja meu namorado, eu ainda fico muito tímida gravando perto dele. Mas tô me acostumando. Então, gente, relevem qualquer coisa aí do vídeo. E tá sendo um desafio. Mas eu vou tentar mostrar o máximo aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Vão acompanhando aí a nossa viagem. E é como eu falei, gente. Eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir aqui pra vocês. Mas talvez fique meio desorganizado, meio bagunçado. Mas vou dar o meu melhor aqui. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. E se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito aqui no canal, já clica em se inscrever. Já ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum conteúdo. O nosso assunto principal aqui do canal é a sobremesa posta. Mas sempre quando a gente viaja ou quando vai fazer alguma coisa diferente, eu tenho... Tenho não, né? Eu tento mostrar aqui pra vocês. Nos últimos tempos eu não estou conseguindo. Mas sempre que a gente vai fazer alguma coisa diferente, eu gosto de compartilhar aqui com vocês também. Então é isso. Espero muito que vocês gostem e aproveitem o vídeo. Ai, gente, acabamos de chegar num mercado japonês aqui na Liberdade. A gente tá enlouquecido, a gente não sabe o que que leva. Tem uma variedade muito grande. Qual que você vai querer, amor? Quer tudo? Ai, beleza. Tem muita coisa pronta. Eu vou passar com vocês do outro lado. Olha, tem sobremesa também. Tem docinhos. E aqui tem vários docinhos típicos. Olha que bonitinho. Vamos ter que levar pra fazer mesinhas. Mas só eu que como, o Felipe não gosta desses docinhos. Olha esse que bonitinho. Olha esse que bonitinho. Olha esses que gracinha. Tem desenho. Nossa, tem um ali que parece suculento. Olha. Acho que o que que é? Bananinha. Bananinha. A gente tem muita coisa. Só que tá meio cheio. Na verdade, hoje tá até mais vazio. Ah, esse daqui é bem típico. O biscoitinho do coalo. Ele é recheadinho de chocolate. E ele vem nesse formatinho aqui. Olha, mas esse daqui talvez, será que o Felipe ainda vai gostar de chocolate? Olha que bonitinho. Aí tem ele aqui também, ó. Da Hello Kitty. Hello Kitty não, né, gente? Olha, e tem várias balinhas também. Tem biscoitinho, tem de tudo aqui. Só que esse aí é realmente, ó. Tá lotado. Ó, além da parte de comida, tem também a parte que a gente gosta. Olha que gracinha esses conjuntos de rachi. Eles saem por 18 reais cada um, com dois. Aí tem esse daqui, ó. Que vem com a capinha. E esse daqui tá 22. Achei bonitinho também. Ó, tem esses daqui. Que vem com o descanso, ó. Esse aqui tá compensando. Aqui também tem descanso pra rachi. Tem vários modelinhos. Ó. Mas cada um, gente. Esse faz de preço. 25, 28, 20. Mas são bonitinhos. Olha isso de peixinho. Ó, tem assim, de madeirinha. Esse daqui tá 6,80. Tem assim também, mais tradicional. Esse é de plástico. 6,80 também. E tem assim. Olha esse tamanho desse livro. Ah, esse é bonitinho. Ó, tem rachi também. Mais básico. Deixa eu pegar um aqui, ó. 4,80. Mas é de plástico, tá? Ó, o kitzinho. Tá quanto esse kit? 65. É, é graça. Esse é bonitinho. Você gostou. Do lado de cá tem os kits completinhos. Ó, 255. Tem mais vários modelinhos. Ó, mais tigelas. Gente, se o vídeo estiver com a voz baixa, peço desculpas, tá? É que eu tô sem microfone. E aqui tá meio um pouco de barulho. E também eu fico com vergonha de falar. Ah, eu fico meio descorredor aqui, né, meu povo? Mas olha que gracinha. Ó, aqui é o tamanho menor. Olha que bonitinho. E acredito que seja de porcelana. Material porcelana. Aquilo é levinho. Ó, de porcelana. Esse daqui de cima, desse tamanho, 30 reais. Olha que gracinha esse daqui de gatinho. 30 reais. Esse de baixo, 35. Tem várias estampas também. A cor predominante aqui é o azul. E aqui embaixo tem os maiores de 40. Aí vai descendo 40. A área já tem de 50, 60, 70. Eu achei esse aqui muito bonitinho também pra achar. Ó, 98. E essas chaleirinhas também. 195. Ó, gente, tem biscoitinho da sorte também, ó. Esse daqui tá 5,20 com 8 unidades, eu acho. E ó. Do lado de cá tem a parte de frizz também aqui. Pronto. Tipo, guioso. Os outros eu não sei o nome, gente. Eu sou mineira. Eu gosto, mas eu não conheço. Ó, mas tem de tudo também. Tem manteiga. Ó. Não sei o que é. Mas tem várias coisinhas. Ó, tem iogurte. Esse iogurte aqui é bem gostoso. Tem também verduras e frutas. Olha, gente. Isso daqui, por exemplo, é um melão. Nunca comi. Tem melão. Tem uma feira grandona aqui. Ó, vários tipos de melão. É bem organizadinho, ó. Pra vocês terem uma ideia. Pra quem gosta, tem também. Aqui eu te disse que seja tudo saque. Também não conheço, gente. Ó, sei que tem vodka ali. Esse daqui, acredito, não sei o que que é. A pessoa acha uma blogueira, né? Mostra pra vocês não saber nem o que que é. Ó, mas tem muita coisa. Tem essas bebidas aqui também. Acredito que seja tipo refrigerante, sabe? Mas olha que bonitinha as latinhas. Acredito que seja com Pokémon, alguma coisa, né, amor? Compraria pela latinha, não pela bebida. Ó, tem Fanta. Ó, Fanta diferentona. Tem Fanta. Qual é esse, não? É um Strombeli. O que é um Strombeli? Eu acho que não é. E essa daqui é Chiquinha. Também não sei. Berry. Berry, que não sei. Será que isso daqui é abacaxi com maçã? Pane e apple. É abacaxi. Só abacaxi. Tem um apple. Não, é pineapple é... Aí se você tem noção do inglês, né, gente? Vou ter que cortar isso do vídeo. Tem um velho aqui mesmo. Pousado. Ó, tem uns aqui também, que eu não sei... Ah, machaco. E esse de uma madeirinha? Não faço ideia do que seja. É de vidro? É de vidro. As embalagens são bem bonitas. As embalagens são bem bonitas. Ó, a gente já tá em outro mercadinho. E aqui tem Coca-Cola. E Coca-Cola de baunilha. Tem a de Sherry aqui, ó. Não conhecei uma das duas, mas, gente... 20 reais. Meu Deus. Também tem a variação de Phantom. Então... Só não vou conseguir mostrar muito aqui, porque tá com som no fundo. Aí dá ruim, ó. Mas você ainda tá com o Pikachu. Ó, que bonitinho. Qual que você tinha visto, amor? Qual que você deu aqui? Sim. 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 Gente, a variedade de bebida é surreal. Ó, tem chás. Chás de lixia. Esse que eu não sei o que que é. Esse que é de melão. E as embalagens são muito bonitas. Olha, tem mais Coca-Cola aqui, ó. Coca-Cola zero azuca. E várias. Eu tô apaixonada na salmadeira aqui, gente. Achei demais. Tem uns copinhos bonitinhos aqui também. Eu tava falando com vocês. Eu acho que é uma espécie de leite fermentado. Nossa. É sagruz isso aqui. Sagruz? Ah, é sagruz, gente. Olha que máximo. Isso eu gostei. Tem cara de ser gostoso. Quando eu falo que tem muita variedade de bebida. Olha isso. Achei fofa a garrafinha. Tem uma parada aqui que eu não identifiquei também. Tem muita coisa. A variedade de chocolate, gente. E Milka aqui tá baratinho. Ó, aqui tá R$12,99. No outro mercado tava R$10,00. Gente, pra finalizar nosso passeio aqui. Olha essa couve-fogo. Fala se não dá pra usar de decoração na mesa. Olha isso. O Slip falou que dá até medo dela. Mas olha que bonita. Aí tem ela... Dela não, né? Mas tem a amarela, branca. Tem a roxa também. Já fico pensando no arranjo do centro de mesa. Essa daqui eu achei muito diferente. Nunca tinha visto. Olha que lindo. Gente, já chegamos em casa. E a gente trouxe algumas coisinhas lá da Liberdade. Eu trouxe os palitinhos. E sempre que eu venho aqui em São Paulo, eu levo pra colocar de brinde pras clientes nas caixinhas da loja. Dessa vez eu achei de estrelinha. E achei também esse decoraçãozinho aqui, ó. A gente não vende ele na loja, mas depois se vocês quiserem, eu deixo o endereço pra vocês da loja onde a gente comprou. Porque a gente faz ele de brindezinho mesmo pra vocês. Aqui também tem biscoito da sorte. Acabei trazendo uma bandejinha. A gente também trouxe um saco desse daqui, ó. De balinha. De conchinha. Pro pessoal lá de casa. Tem esse... Essa balinha aqui que a gente pegou pro Felipinho. Que é de enrolar. E ele tá muito nessa vibe aí de chiclete, enroladinho, essas coisas. E tem um rachi também, que foi super bonitinho, olha. Verdinho. Daqui foi isso. Agora a gente vai preparar ali o jantar. Que a gente trouxe coisas de lá também pra gente jantar. Vou mostrar pra vocês. E pra gente jantar, a gente trouxe cogumelos. Trouxe gyoza também, esse daqui de carne suína. Aí esse daqui é super fácil. É só colocar manteiga, derreter. Refogar ele. Depois colocar o shoyu. E a cebolinha. A gyoza tem várias formas de fazer. Eu geralmente faço aqui na frigideira com manteiga também. E vou dourando ela de um lado e do outro. E a gente também pegou temaki. Então vai ser um jantar aí japonês. Praticamente. Se quiser que eu abra... Não, tá tudo bem. Mas pode abrir um pouco. Olha gente, aqui eu coloquei a mão no dedo. Tô adorando esse negócio que dá um tempo só. E agora eu vou colocar o cogumelo. E a gente vai deixar ele refogando aqui, ó. É só mexer ele que eu tô com uma mão só. Ele já tá refogando aqui. Só deixar ele pertinho. Pra ter ele mochado um pouco mais. Enquanto isso eu vou colocar a manteiga aqui. E já vou começar a dourar a gyoza. Aqui também já coloquei a gyoza. Pra começar a dourar. Só acho que eu vou aumentar um pouquinho o fogo dele. E o shimeji tá quase bom. E a gente vai colocar o shoyu. A gente já vai colocar o shoyu. E aqui o gyoza já tá dourando. Eu vou no olho, tá gente? E aí eu vou misturar. E colocar a cebolinha. E enquanto esse aqui acaba de dourar. Gente, temos até mesa posta. A Luiz Felipe acabou de montar aqui. E olha como monta certinho. Que orgulho! A gente montou aqui simples, né? Mas tinha tudo aqui já. Eu tinha o americano. Toda a louça. É do apartamento. E aí vou colocar o shimeji aqui. Aqui vai ficar o gyoza temaki. E a gente vai comer. Já tá pronta. Eu vou colocar a cebolinha. Aqui também já tá quase. Agora eu vou colocar a cebolinha. Como aqui a gente é a manteiga cebolinha. Eu coloco bastante. E agora o Luiz Felipe vai mexer aqui pra ele. E a gente já vai desligar eles. Vou colocar o cinto aqui. Aqui na frente. E esse aqui também já tá praticamente pronto. Já vou tirar pra gente servir. Vai colocar o resto. Viu? A gente gosta de cebolinha. Ó, tinha sábua aqui no apartamento. Se vocês não viram o que é do apartamento, eu deixei em outro vídeo aí, tá? Olha só, jantar pronto. Ficou chique, hein? Ó, aqui então a gyoza, o temaki que a gente comprou pronto. E aqui o cogumelo que a gente acabou de fazer. E agora a gente vai jantar. Pra poder dormir. E amanhã a gente começar logo cedo nas feiras. Então, aguardem os próximos vídeos aí, viu? E amanhã a gente vai jantar.